Olá, pessoal. Primeiro, pedir desculpa aí a vocês. Eu me atrasei, eu estava em aula, aí só consegui chegar no estúdio agora. São 5 horas e 43 minutos, mas cheguei. Essa live vai ficar disponível. Essa live trata especificamente de processo decisório para o concurso do STM e também, provavelmente, para o concurso do STJ e do MPU. Eu acredito que esse tema vai cair aí no MPU também. Pessoal, primeiro, eu estou vendo aqui que tem pouca gente nos acompanhando aqui, 81 pessoas. 81? Pouca? Meu Deus, tem muita gente. Pessoal aí de Santa Maria, minha cidade, pessoal. Eu também sou aí de Santa Maria, Distrito Federal. Um grande abraço aí para Santa Maria. Estudei aí no Centro de Ensino Médio 417. Muita gente aí do Brasil todo. Pessoal aí vai mandando um alô. Enquanto isso, vamos batendo um papo rápido aqui, pessoal? Está chegando a última semana. Está chegando a última semana, antes da prova do Superior Tribunal Militar. E um dos temas que está no edital, tanto para analista quanto para técnico, é processo decisório. E em relação a esse tema, eu chamo a atenção de vocês que ele apareceu como tema de redação discursiva no concurso do Supremo Tribunal Federal, no último, para técnico administrativo. O que eles pediram na redação do STF do último concurso? Fale sobre as etapas do processo decisório, sobre os tipos de decisão, fale sobre as etapas que compõem o processo decisório. Então, nós vamos fazer um apanhado geral hoje para nós fecharmos a parte de processo decisório. E aí, o que eu espero? Eu espero que com base nesse apanhado geral, vocês arrebentem na prova. Só lembrando, pessoal, que no sábado, agora dessa semana, nós teremos o super aulão de véspera. Eu vou estar lá no aulão de véspera. Nós estamos preparando aqui tudo de especial para receber vocês lá no plenário da LBV. E eu acredito que de lá vão sair muitos aprovados, porque muitas das questões que vão aparecer na prova no dia seguinte, a gente provavelmente vai resolver por lá. Então, eu conto com a presença de vocês lá no super aulão de véspera. E por hoje, eu acho que chega de propaganda. Vamos lá. Ó, gente do Rio Grande do Sul aí, Rio de Janeiro. Grande abraço aí para todo mundo, pessoal. Ó, o FG, pessoal do Goiás aí. Vamos lá, pessoal. Vamos para o que interessa. O que nós vamos discutir agora? Nós vamos começar a falar de processo decisório para quem está chegando agora aí. Está chegando mais gente. Niquelândia, será? Meu Deus do céu. Vamos embora, gente. Niquelândia, no Goiás, é uma cidade que eu conheço bem. Vamos para o tema, pessoal. Vamos falar de processo decisório. Só dando um alô aí para quem está chegando. Quem está chegando, eu sou o professor Rafael Barbosa, de Administração Geral e Pública, aqui do Estúdio Aulas. E dou aí para ajudar vocês no que for preciso. Pessoal, vamos para a tela? Vamos trabalhar? Olha só. Na tela, o que eu vou delimitar já de bate pronto? Nosso tema vai ser hoje, processo decisório. Deixe isso aí bem claro. Nós vamos falar de processo decisório. Em relação a esse tema, processo decisório, o que eu acho muito importante você saber? Primeiro, vamos botar aqui, vou enumerar. Vou colocar aqui um. O que eu acho muito importante nós sabermos? Conceito de decisão. O conceito de decisão, na minha visão, é essencial para quem vai fazer essa prova. Então, vamos conceituar decisão da seguinte maneira. Decisão é a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades. Então, vamos lá, pessoal. O que é decisão? Escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades. O que é que nós temos que quebrar aqui de paradigma? Decisão não serve para resolver apenas problemas negativos, porque problema pode ser uma situação positiva. Por exemplo, passei no STM e no STJ, vou para qual dos dois? Isso é um problema que vai ser solucionado. Então, quando eu me referir a problema, pode ser algo tanto positivo quanto negativo. Vamos firmar essa premissa. Logo, eu posso afirmar que decisão serve tanto para solucionar problemas numa ótica negativa, quanto para aproveitar oportunidades. Isso, pessoal, precisa ficar claro para cada um de vocês. Uma vez que nós temos aí a definição básica do que é uma decisão, eu vou botar aqui um segundo tópico que eu julgo muito importante para quem vai fazer a prova domingo. O que é que tem nesse segundo tópico? Vamos falar aqui sobre os principais fatores que interferem nas decisões. Eu costumo brincar, pessoal, e afirmar que existem milhares de fatores que interferem nas suas decisões. Por exemplo, a opinião da minha mãe interfere nas minhas decisões. Então, nós não podemos colocar a opinião da nossa mãe numa redação. Então, o que que você tem que colocar na redação para ser mais assertivo, para delimitar quais são os fatores que de fato interferem nas suas decisões de forma mais técnica? Eu vou destacar cinco deles que são suficientes para você poder resolver uma redação. Olha, dinheiro é importante na hora de se tomar uma decisão? Custos influenciam nas suas decisões? Bastante. O tempo influencia nas suas decisões? Bastante. Os riscos influenciam suas decisões? Muito. As certezas e incertezas também? Sim. Então, tem quantos fatores que interferem nas decisões? N, nós estamos destacando cinco deles. Vamos colocar na tela. Então, vamos lá. Quais são os principais fatores que interferem nas decisões que nós vamos colocar aí na tela? Primeiro, eu estou colocando custos. Aqui eu estou afirmando, pessoal, que custos não são apenas aspectos financeiros. Por exemplo, eu posso tomar a decisão de remover determinada ocupação irregular aos arredores de uma grande metrópole? Resumindo, remover pessoas que invadiram uma área pública? Posso. Mas eu lhe pergunto, removendo essas pessoas, eu vou remanejá-las para onde? Esse remanejamento vai gerar um impacto social. Então, esse custo pode ser, inclusive, impacto social da derrubada de uma ocupação irregular num centro urbano. Você vai deixar um monte de pessoas sem casa. Então, eu tenho que pensar no custo não apenas financeiro, mas também no custo social, entre outros, quando eu vou tomar uma decisão. Voltando aí para a tela. Outro fator principal que interfere nas suas decisões. Além do custo, eu posso me referir aqui ao tempo. Tempo é um dos principais fatores que vai interferir nas decisões de todo mundo, porque tempo é um recurso extremamente escasso. Além do tempo, pessoal, eu vou destacar aqui mais três e nesses três eu quero que você crie uma lógica. Eu tenho certezas, eu tenho riscos e incertezas. O que eu quero que você enxergue aí? Certezas são quando eu disponho de informações suficientes para permitir, prever qual vai ser o resultado da minha decisão. Riscos é quando eu disponho de informações, mas não tenho todas. Então, existe um risco de não dar certo, mas eu tenho informações a respeito disso. Incerteza é quando eu estou no escuro. Eu não tenho informação nenhuma. Então, nenhuma informação, incerteza. Muitas informações com relativo grau de precisão, certeza. Mais ou menos informações com certo risco de dar errado, risco. Então, eu tenho essa gradação de certeza até incerteza com risco no meio. Então, vamos lá. Como é que seria um primeiro parágrafo de redação para o STF? Decisão pode ser conceituada como a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades, sendo que os principais fatores que interferem no processo decisório são tempo, custo, certeza, risco e incerteza. Ponto final, matei a redação, tchau. Matei o primeiro parágrafo. Agora, o que mais que a banca perguntou? Ela perguntou a classificação das decisões quanto à natureza e quanto à familiaridade. Então, vamos discutir isso. Vamos colocar aí um ponto número 3 no nosso caderno. Ponto número 3, pessoal. O que que eu quero que vocês enxerguem aqui no ponto 3? Nós vamos colocar aqui duas classificações das decisões. Classificação das decisões. E eu vou colocar aqui a classificação das decisões. Primeiro, quanto à familiaridade, aí eu preciso que você enxergue o seguinte, quando eu classificar as decisões quanto à familiaridade, eu posso classificá-las em decisões programadas, que seriam as decisões familiares, e posso classificar também em decisões não programadas. Lembrando que decisões não programadas seriam aquelas que não são familiares. Então, programadas, eu posso chamá-las de decisões familiares, e não programadas, eu posso chamar de decisões não familiares. Vamos enxergar aqui o seguinte, sempre que eu me referi a uma decisão programada, o que que eu gostaria que vocês fixassem? Ela lida com uma situação que já foi enfrentada anteriormente. Então, vamos fixar. Vamos para a tela. Decisão programada. O que que você vai ter que ter em mente? Decisão programada lida com situações que já foram enfrentadas anteriormente. se ela lida com situações que já foram enfrentadas anteriormente, ela aplica soluções padronizadas, então vamos fixar. O que que é uma decisão programada? Ela lida com a situação que já foi enfrentada anteriormente pela empresa. Se já foi enfrentado anteriormente pela organização, eu aplico uma solução padrão. Isso vai economizar para mim tempo, vai economizar dinheiro e vai economizar esforço intelectual. Por quê? Eu identifico um problema, vejo que ele é repetido, eu aplico a solução padrão. Identifico um problema, vejo que ele é repetido, aplico a solução padrão. Então, decisões programadas são mais rápidas, mais ágeis e economizam recursos, inclusive esforço intelectual. E outro aspecto relevante, pessoal, se é uma decisão não programada, ela não vai exigir diagnóstico do problema, não vai exigir geração de alternativas para solucionar o problema, tampouco a escolha de um curso de ação original para solucionar o problema. Por quê? Porque eu identifico o problema e aplico a solução padrão. Agora, no caso de decisões não programadas, vamos para a tela? No caso de decisões não programadas ou não familiares, eu tenho que ter em mente o seguinte, ela lida com situações novas. Se ela lida com situações novas, eu não posso aplicar uma solução padrão. Então, o que eu vou fazer, pessoal? A decisão não programada exige do tomador de decisão Então, a análise do problema a ser solucionado, ela exige a geração de alternativas e a escolha de um curso de ação original. Por que original? Se é uma decisão que eu nunca tomei, é sobre um problema novo. Se é sobre um problema novo, eu estou escolhendo uma decisão original. Aí, um ponto relevante. Se é uma decisão não programada, ela vai consumir tempo, vai consumir esforço, principalmente intelectual, por parte dos tomadores de decisão. Então, voltando, pessoal, eu posso classificar as decisões quanto a familiaridade, em familiares ou programadas, em não familiares ou não programadas. Com isso, nós fechamos essa primeira classificação. Eu estou partindo aqui para uma segunda classificação. Vamos para a tela. Nessa segunda classificação que foi pedida na redação do STF, nós vamos colocar aqui a classificação das decisões não mais quanto a familiaridade. Vamos classificá-las aqui quanto a natureza. E aí, pessoal, essa classificação quanto a natureza não é consenso em hipótese nenhuma na bibliografia. Então, o que você vai colocar aqui? Você vai colocar o que a banca considera. O que a banca tradicionalmente considera? Ela considera que a classificação quanto a natureza são decisões racionais e decisões intuitivas. O que nós temos que ter em mente sempre que eu me referir a uma decisão racional? O que eu tenho que botar na cabeça? Decisão racional é fundada em dados, fatos e informações. Sendo que essas informações, pessoal, devem ser consideradas perfeitas para que você tome decisões de forma imparcial. Então, as decisões racionais são imparciais. Aí, o que eu gostaria que vocês fixassem? Quando você fala em tomar decisão, você precisa de informações. Mas você nunca vai dispor de todas as informações necessárias. Então, as informações que você tem à mão são limitadas. E essas informações vão permitir que você tome as primeiras decisões circunstancialmente aceitáveis para o problema. Agora, se surgirem novas informações, você pode modificar as suas decisões. Mas o que temos que fixar? Decisão racional não é tomada com base em sentimentos ou opiniões. Decisão racional é tomada com base em dados, fatos e informações seguros para que você tome decisão de maneira imparcial. Agora, quando eu parto para uma decisão intuitiva... Vamos para a tela? O que seria uma decisão intuitiva? Ela é baseada em sentimentos e opiniões. Então, vamos fixar o seguinte. Se a decisão intuitiva é baseada em sentimentos e opiniões, ela não é baseada em dados, fatos e informações. Então, ela é uma decisão mais parcial. Então, vamos de novo, pessoal. O STF pediu como tema de redação para técnico judiciário em 2013 o seguinte. Fale sobre os fatores que interferem nas decisões. Primeiro, decisão é a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades. E os principais fatores que interferem são tempo, custo, certeza, risco e incerteza. Já quanto à classificação das decisões, nós podemos classificá-las quanto à natureza e familiaridade. Quanto à familiaridade, classificamos em programadas e não programadas. E quanto à natureza, classificamos em racionais e intuitivas, conforme o quadro que está aí na tela. Olha para a tela. Aí você tem uma síntese básica dessas informações. Só que o tema de redação pediu também as etapas do processo decisório. E aí eu preciso que você venha comigo para compreender quais são as etapas do processo decisório. Vamos para a tela. Eu estou avançando aqui para uma telinha em branco. Nessa telinha em branco, eu vou colocar aqui quatro etapas do processo decisório. Pessoal, sempre que eu me referir às etapas do processo decisório, o que nós temos que ter em mente? Elas se subdividem de acordo com diferentes autores. Se se está subdividida de acordo com diferentes autores, nós temos que pegar a classificação mais comum nas provas do CESP, já que a gente está estudando por STM. Minha recomendação seria, obviamente, o Hidalberto e a Venato. Contudo, quando eu analiso as ferramentas aplicáveis ao processo decisório, eu percebo que a banca pende para o lado do Amaru Maximiano. Então nós vamos pegar a classificação do Amaru Maximiano. Eu queria que você organizasse ela aí na tela comigo. Vamos para a tela. O pessoal está mandando aqui algumas dúvidas, a Camila. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar as etapas do processo decisório aqui e aí daqui a pouquinho, Camila, eu vou tirar suas dúvidas. Mas deixa só eu fechar aqui, já já a gente resolve a sua dúvida. E aí, manda de novo se ela sumir aqui do meu chat, tá bom? Deixa eu só fechar as etapas do processo decisório aqui que a gente vai abrir aí para dúvidas. Pessoal, primeiro ponto aqui, o que eu quero que vocês enxerguem? Primeiro ponto. Eu quero que vocês lembrem que decisão é a escolha entre alternativas para solucionar problemas ou aproveitar oportunidades. Então a primeira coisa que eu preciso no processo decisório é ter um problema. Então a primeira etapa do processo decisório é a identificação do problema. Esse é o primeiro ponto do processo decisório. Lembrando, pessoal, o seguinte, problema não é uma situação negativa. Problema pode ser uma situação positiva, uma oportunidade, ou negativa, uma ameaça. Então vamos colocar aqui a primeira etapa do processo decisório, lembrando aqui o seguinte. Problema pode ser algo positivo ou algo negativo. Eu não estou dizendo que problema é uma coisa ruim. Uma vez que eu identifiquei o problema, eu posso ir aqui para a segunda etapa do processo decisório. O que nós vamos ver aí na segunda etapa do processo decisório? Nós vamos ver o diagnóstico ou análise do problema. Aí, nesse momento aqui, pessoal, nós vamos entrar com algumas informações que são bem legais. Olha só. Quando eu estou fazendo aqui um diagnóstico ou análise do problema, perceba, eu não estou resolvendo o problema. Eu estou apenas fazendo análise. Então vamos conceituar esse diagnóstico aqui como a coleta de dados e informações sobre a situação que envolve o problema. Agora, olha só. Quais ferramentas principais a banca cobra para realizar essa coleta de dados e informações? Esse é o ponto relevante. Então vamos lançar aí. As principais ferramentas que a banca pode vir a cobrar de vocês são o diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa. E a outra ferramenta muito comum nessa etapa aqui em provas é o diagrama de Pareto. E aí, pessoal, para não inflar muito a nossa live, eu vou colocar duas observações sucintas sobre cada uma dessas ferramentas aí no canto da tela. Vamos lá. Eu estou colocando aqui a minha primeira observação, vou chamar aqui de observação 1. Na minha observação 1, eu vou falar especificamente um pouquinho aqui rapidamente para vocês do diagrama de Ishikawa. Vamos fixar o seguinte. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta utilizada para quê? Esse é o ponto. Então o diagrama de Ishikawa serve para quê? Ele identifica de modo organizado as causas dos problemas. Então vamos fixar. Para que serve o diagrama de Ishikawa? Ele é uma ferramenta que não vai resolver o seu problema. Ele é uma ferramenta que vai identificar quais são as causas do seu problema. Então vamos supor que eu tenha insatisfação dos meus clientes devido ao meu atraso. Eu atrasei muito tempo para chegar aqui no estúdio. Então o que seria o meu atraso? Uma das causas da insatisfação dos meus clientes. Então por que os meus clientes estão infelizes? Porque eu atraso. Aí eu lhe pergunto, o que eu tenho que fazer para deixar os meus clientes felizes? Parar de atrasar. Vocês estão me acompanhando? Então vamos devagarzinho. O que o diagrama de Ishikawa faz? Ele resolve o problema? Não. Ele apenas me diz quais são as causas dos problemas. Por isso que ele pode ser chamado em provas de diagrama de causa e efeito. Trata-se da ferramenta utilizada para identificar as causas dos problemas. Agora olha só. Eu identifiquei o problema na primeira etapa do processo decisório. Eu não sei o que causa o problema. Uso o diagrama de Ishikawa. O que ele vai me mostrar? As causas. Isso vai permitir que o administrador atue pensando na raiz do problema e não no problema. E aí alguns autores, inclusive o SESP comunga dessa opinião, chama o diagrama de Ishikawa de diagrama espinha de peixe. Aí eu convido-os para a tela. Por que eles chamam de diagrama espinha de peixe? Porque o diagrama de Ishikawa normalmente vai ser representado por esse símbolo aqui. Normalmente o diagrama de Ishikawa é representado por esse símbolo. Isso aí, na visão do examinador, pode ser chamado de diagrama espinha de peixe. Sendo que aqui nesse quadradinho eu tenho o efeito e as setas são as várias causas do efeito. Essa é minha observação número 1, pessoal. Eu estou indo aqui para a observação número 2. Eu estou indo para o diagrama de Pareto. Pessoal, sempre que eu me referir ao diagrama de Pareto, para que serve ele? Ele identifica prioridades. Essa é a finalidade principal dessa ferramenta. Agora, como é que ele identifica prioridades? Ele chega numa regra de 80-20. Como é que é a regra de 80-20, pessoal? Ele acredita no seguinte. 80% dos problemas decorrem de apenas 20% das causas. Aí, o que que eu gostaria que você enxergasse? Se 80% dos meus problemas decorrem de 20% das causas, essas causas aqui, pessoal, são extremamente relevantes. Essas causas são a minha prioridade. Então, o que que nós temos que fixar? Se eu estou falando de diagrama de Pareto, ou 80-20, ele é uma ferramenta que acredita que 80% dos meus problemas decorrem de 20% das causas. Então, eu tenho poucas causas geradoras de muitos problemas. Essas poucas causas são a minha prioridade. Então, aonde eu tenho que concentrar a minha prioridade? Nas poucas causas. Aí, eu convido você, convido a tela. Vamos lá. O que que eu fiz no primeiro momento? Identifiquei o problema. O que que eu estou fazendo no segundo momento? Diagnóstico ou análise do problema? O que que você tem que ter na cabeça? Uma vez que eu identifiquei o problema, eu posso não saber quais são as causas. Uso o diagrama de esticalma. Agora, entre as causas, eu não sei qual é a principal causa. Uso o diagrama de Pareto. Perceba o que que você está aumentando. O seu nível de conhecimento a respeito do problema. E aí, nós podemos ir aqui para uma terceira etapa do processo decisório, pessoal. O que que nós teremos na terceira etapa do processo decisório? Aqui é o momento em que nós vamos falar na geração de alternativas. Agora, enxerga o seguinte. Eu ainda não estou tomando minha decisão. O que que eu estou fazendo? Estou gerando várias alternativas para solucionar o meu problema. Mas a decisão já foi tomada? Não. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte. Essa geração de alternativas utiliza como uma das principais ferramentas o brainstorming. Pessoal, de forma bastante simples. O que que é o brainstorming? Livre geração de ideias caracterizada pela ausência de juízo de valor. Então, o que que você não vai emitir num brainstorming? Juízo de valor. No brainstorming, você quer gerar ideias de forma livre. Você quer incentivar a criatividade. Então, vamos colocar isso aí. Sempre que eu me referir ao brainstorming, pense nele como a ferramenta que quer o quê, pessoal? Vamos lá. Sempre que eu olhar para essa ferramenta aí, pense nela como a ferramenta que busca o quê? Livre geração de ideias. Se eu quero livre geração de ideias, eu quero ausência de juízo de valor. Ou seja, pessoal, o que que eu tô querendo com o brainstorming? Eu tô querendo criatividade. Por quê? Eu não tô solucionando o problema. O que que eu tô fazendo? Gerando alternativas possíveis para poder resolver o problema. Então, vamos fixar o seguinte. Primeira etapa do processo decisório, acha o problema. Segunda etapa do processo decisório, faz um diagnóstico do problema. Terceira etapa, com base no diagnóstico, gera várias alternativas para solucionar o problema. E aí sim nós temos a decisão. A decisão eu vou colocar inteiramente de outra cor, pessoal. Vamos lá. A decisão seria essa quarta etapa aqui, ó. Isso é a decisão. O que que é a decisão? Decisão é a escolha de alternativas. Aqui você tem o processo decisório. Essa quarta etapa aqui que é, de fato, a decisão nas organizações. Aí o que que eu quero que vocês enxerguem nessa quarta etapa? Quem vai tomar a decisão na quarta etapa é o tomador de decisão. Então, o que que você tem aqui? Você tem ferramentas de auxílio, mas quem toma decisão é o tomador de decisão. Bota bem grande aqui, ó. Isso aqui é a decisão. Deixa isso bem claro. O que que eu tenho na escolha de alternativas, pessoal? Várias ferramentas. Algumas delas eu vou descrever aqui, ó. Nós temos a análise das vantagens e desvantagens. Mas aí, de novo, eu repito. Quem vai tomar a decisão é a ferramenta? De hipótese nenhuma. Quem toma a decisão é o tomador de decisão. Então, se eu tiver uma decisão possível com mais vantagens do que desvantagens, eu tenho que escolher o que tem mais vantagens? Não. O tomador de decisão escolhe a que ele quiser. A ferramenta apenas lhe apresenta quais são as vantagens e desvantagens. Seguindo, outra ferramenta que pode ser utilizada é a análise do campo de forças. O que que a análise do campo de forças faz? Ela identifica quais são as forças favoráveis e forças contrárias. Por exemplo, reforma da Previdência. Os sindicatos são uma força contrária e o governo é uma força favorável. Por exemplo, uma outra ferramenta que pode ser utilizada. A árvore de decisões. Pessoal, para ser prudente, uma primeira coisa que nós precisamos fazer é afirmar que a árvore de decisões é diferente da árvore de soluções. A árvore de soluções é uma ferramenta do guia de simplificação, guia de simplificação do governo e ela te dá um caminho. A árvore de decisões apenas te apresenta quais são as várias soluções representadas graficamente sem direcionar a decisão a ser tomada. Essa é a observação que você vai colocar nela. Vamos lá. A árvore de decisões, especificamente aqui, o que que você vai anotar aí sobre ela? Ela não direciona a decisão a ser tomada. Então você decide o que você quiser, mas a árvore de decisões não vai te dizer o que decidir. Quem toma decisão? É o tomador de decisão. Cuidado com isso. Pessoal, acabou o processo decisório? É só isso aí? Não. Nós temos uma quinta e última etapa aqui. Qual é a quinta e última etapa do processo decisório? Nós vamos chamá-la de escolha da alternativa. Não gostei dessa cor ali não, pessoal. Vamos mudar. O que que é isso aqui? A quinta etapa é a... Perdão. A quinta etapa é a implementação... Viajei aqui. Desculpa. É a implementação e avaliação da decisão. Essa seria a quinta etapa do processo decisório. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Ao implementar a minha decisão aqui, vai dar certo? Não sei. Não faço ideia. Vai dar certo? Não faço ideia. Mas daqui vão sair dados e informações que retroalimentam o processo decisório. Isso aqui pode começar tudo de novo. Então vamos lá, pessoal. Quais são as etapas do processo decisório? 1. Identificação do problema. 2. Diagnóstico do problema. 3. Geração de alternativas. 4. Escolha da alternativa, que é a decisão. E 5. Implementação e avaliação. Agora aqui nós temos que tomar o seguinte cuidado. Olha só que legal. Volta para a tela. Nós conceituamos as decisões aqui em programadas e não programadas. O que nós afirmamos? Que as decisões programadas aplicam soluções padronizadas. Então olha só, pessoal. Se eu vier aqui, ó, identificar um problema e esse problema for repetido... Presta atenção. É um problema o quê? Repetido. Eu aplico a solução padrão, ó. Eu vou direto para a última etapa. Isso aqui seria uma decisão programada. Então qual é o raciocínio? Decisão programada não passa pelo diagnóstico, nem pela geração de alternativas, nem pela escolha de um curso de ação original. Porque eu identifico o problema repetido e aplico a solução padrão. Agora olha só a sacada. Se for uma decisão não programada, aí eu passo aqui, ó, pelo diagnóstico do problema, porque é um problema novo, gera alternativas, escolha um curso de ação original, implemento, avalio e torço para dar certo. Então, em síntese, as decisões programadas vão da primeira para a quinta etapa. As decisões não programadas passam pela primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Esse é o ponto, pessoal, que vocês precisam entender que distingue uma decisão programada de uma não programada. Aí, evidentemente, a decisão programada será rápida e a decisão não programada será mais lenta. Esse é o ponto. E um outro aspecto legal, pessoal, volta aí na tela. Se é uma decisão racional, ela é baseada em dados, fatos e informações. Se é uma decisão baseada em dados, fatos e informações, passou aqui pelo diagnóstico. Então não é mais uma decisão intuitiva. Então quando eu mostro para vocês aí na tela essas cinco, o que é isso? É o processo racional de tomada de decisões não programadas. Seria isso que está aí na tela. E aí, pessoal, isso resolve a redação do STF a pau. É um tema bem tranquilo e eu acredito que parte das questões que vocês vão enfrentar aí no próximo domingo na prova do STM vão sair daqui. Então revisem, façam exercícios, resolvam questões, peguem as questões que estão no material do Estúdio Aulas. Quem comprou o meu curso aí de Administração Geral e Pública tem muita questão sobre o tema. Resolva essas questões, pessoal. Isso vai ser extremamente útil para vocês. E aí, quem quiser entrar para os grupos, para o site, quiser acompanhar aí nas redes sociais, vou deixar minhas informações aqui. Nos grupos do WhatsApp, o telefone que eu uso é 61-99998-9550. No Instagram, eu me chamo prof. Rafael Barbosa. Prof. underline Rafael underline Barbosa. É lá que eu divulgo quando é que eu vou fazer essas lives relâmpagos, pessoal. Então, o que quiser acompanhar em primeira mão, segue lá no Instagram. Tem também Facebook, tem outras formas de comunicação aí. Pessoal, estou chegando ao fim, acabei aqui as informações e aí eu vou pedir para vocês o seguinte, está aberto para dúvidas. Enquanto abre aqui o tempo de chegar às dúvidas, eu vou fazer um merchandising aqui. Sábado, está chegando, vai ter o Super Aulão de Véspera com a equipe full do Estúdio Aulas. Então, lá no Super Aulão de Véspera, no plenário da LBV, nós vamos resolver aí questões ao longo de todo o dia sobre a prova, vamos estar lá para dar dicas, dar suporte e para aumentar a sua confiança para você chegar no domingo ciente de que você é a pessoa mais qualificada para passar nesse concurso. Então, eu não tenho dúvidas de que o Super Aulão de Véspera vai ser extremamente útil. Eu vou estar lá ao longo de todo o dia para acompanhar vocês. O último lote, põe na tela aí. O último lote, pessoal, são as últimas. O último lote já está R$89,00. Esse é o último lote, ele vai ser vendido a R$89,00. Só lembrando, pessoal, que quem for no dia vai ser R$100,00, está bem pequenininho aqui e não está incluso a camiseta. Quem comprar nesse último lote aqui está incluso a camiseta. O link para comprar o Super Aulão de Véspera está aí embaixo na descrição do vídeo. E aí, vamos ver aqui se chegaram as dúvidas, pessoal. O pessoal não está mandando dúvida? Cadê a moça que tinha mandado uma dúvida, meu Deus do céu? Mande as dúvidas, pessoal. Estão perguntando aqui se haverá para o Aulão do STJ. Pessoal, vai ter aulão para o STJ. Não tenho dúvidas quanto a isso. Virou a página, o nosso foco vai ser STJ. Vamos fazer um trabalho bacana aí para o STJ. Obrigado aí, Rafael Soares. É, pessoal. O pessoal não está mandando as dúvidas, acho que as dúvidas não estão chegando. Então, eu acho que eu vou encerrar a nossa live aqui. Opa, chegou. A Camila está perguntando o seguinte. Professor, nas estruturas centralizadas, o processo decisório tende a ser rápido porque as informações são concentradas na cúpula ou seria lento pelo fato de haver sobrecarga de informações para resolver? Camila, enxerga o seguinte. A empresa é uma pirâmide. Se a empresa é uma pirâmide, põe, 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 põe em mim aqui, tira aí da tela. Se a empresa é uma pirâmide, o que nós temos que enxergar? Aqui embaixo tem muitas pessoas tomando decisões. Então, os problemas vão chegando e sendo resolvidos. Então, quando eu tenho uma estrutura descentralizada, muitos decidem na base, o que deixa as decisões mais rápidas. Agora, quando eu tenho uma estrutura centralizada, poucos decidem no topo. Então, imagina o seguinte. O Supremo Tribunal Federal, ele está recebendo milhares de processos por dia para apenas 11 ministros. Isso cria uma gargalo, cria uma sobrecarga. Então, quando eu centralizo, as decisões ficam mais lentas. Quando eu descentralizo, as decisões ficam mais rápidas. o que existe é confusão das pessoas entre decisão autocrática e decisão centralizada. Decisão autocrática é tomada por um, então ela é rápida. Decisão centralizada é tomada no topo, então ela é lenta. E decisão autocrática eu posso ter tanto no topo quanto na base. Por exemplo, se eu estou lá na base chefiando o almoxarifado e tomo decisão sozinho, é autocrática. Então, decisão autocrática está associada a uma única pessoa tomando decisão. Por exemplo, o STF é um órgão central que toma decisões colegiadas. Então, você não pode confundir decisão centralizada com decisão autocrática. Então, repito, decisão centralizada, poucos decidem, mais lenta. Decisão descentralizada, muitos decidem, mais rápida. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? O pessoal está pedindo aqui para falar de balança de scorecard, análise SWOT. pessoal, infelizmente a live aqui é sobre processo decisório, não fugiria muito ao tema aqui. Fala, Léo! Olha o Léo Matos aí, grande abraço aí para o meu amigo Léo. Pessoal, só soltar um elogio aqui para o Léo Matos. O Léo Matos, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele é o melhor professor de informática para concursos do país, pessoal. Com todo respeito, eu me espelho muito nele, ele para mim é um grande exemplo. Obrigado aí, Léo, pela presença. Olha a pergunta, a última aqui para a gente encerrar. Decisão descentralizada é melhor que a centralizada? Pessoal, se eu quero padronização, é melhor deixar muita gente decidindo na base? Não. Se eu quiser, por exemplo, uniformizar a jurisprudência na área militar, eu centralizo as decisões no STM, porque aí eu tenho uniformidade de jurisprudência. Se eu descentralizo para as várias varas da justiça militar, não sei como é que é o nome, acho que é a circunscrição ou o juiz auditor, o que eu vou ter lá na base da justiça militar? Um monte de juízes tomando decisões. Aí eu não tenho padronização. Então, quem quer padronização, centraliza. Quem quer inovação, descentraliza. Aí o colega pergunta, o que é melhor? Depende. Se eu quero padronização e uniformidade, é melhor centralização. Se eu quero descentralização, autonomia, criatividade, eu descentralizo. Então, depende. Não posso falar que uma é melhor do que a outra, varia de acordo com a situação. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa foi a live sobre processo decisório. nós estamos aqui no Estúdio Aulas dando o nosso melhor para que você seja aprovado porque, como eu sempre digo, vocês são o nosso portfólio. Então, quanto maior for o índice de aprovação do Estúdio Aulas, melhor será o Estúdio Aulas. Então, nós estamos aqui na torcida, estamos fazendo o melhor trabalho possível para que vocês arrebentem na prova. e a gente espera vocês lá no Super Alô de Véspera no sábado. Lá no sábado, eu tenho certeza que nós vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o máximo possível para tentar aí prever quais são as principais questões que vão cair na prova do dia seguinte para lhe dar maior segurança e confiabilidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Mais uma vez, me desculpe pelo atraso e eu espero que essa live seja útil aí na sua preparação. Valeu! E aí